Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o comando TAR. E antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, comente sugestões de vídeos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, participe das redes sociais, principalmente do Instagram. Lá eu estou produzindo conteúdos diariamente, postando que eu estou estudando, coisas diferentes que não vem aqui para o canal, fechou? Então me segue lá no Instagram. E bom, algo que eu acho que confunde bastante a cabeça das pessoas que estão iniciando no mundo Linux é o que é um compressor e o que é um compactador. E é por isso mesmo que nós vamos falar do comando TAR. O comando TAR não serve para você diminuir o tamanho de um arquivo. O TAR é um compactador. O que é um compactador? O compactador vai pegar todos os arquivos desorganizados e vai juntar em um arquivo somente. Mas o tamanho continua o mesmo. Por isso que a extensão .TAR não diminui o tamanho do arquivo. E é por isso que o TAR traz alguns outros utilitários juntos, que é o caso do GZIP, BZIP2, XZ e diversos outros. Esses sim são compressores. Então você pega o arquivo TAR, que está compactado, que juntou tudo em um arquivo só, e você comprime ele. Então ele vai diminuir o tamanho do arquivo. Isso pode ser feito com os utilitários que eu citei agora há pouco. Então basicamente você tem comandos como GZIP, BZIP2, XZ, eles vão comprimir o arquivo. O TAR, por padrão, ele tem alguns parâmetros que podem implementar essas soluções por trás, sem o usuário anotar. Então quando você chama o parâmetro Z, por exemplo, ele chama o GZIP. Quando você usa o J, ele chama o BZIP2. E assim por diante tem diversos outros parâmetros. Então essa é a real diferença. O TAR, ele só vai colocar tudo em um arquivo só. E os compressores é que vão diminuir o tamanho desses arquivos. Fechou? Então vamos ver isso na prática agora. Muito bem pessoal, vamos ver a diferença entre comprimir um arquivo e compactar um arquivo utilizando o TAR. Se você executar o TAR ou o TAR-help, geralmente vai dar um dump de informações, já que você pode dar uma olhada. E se você der um montar, você também pode ver. E filtrar aqui, por exemplo, por GZIP, que você consegue ver os métodos de compressão. BZIP, XZ, GZIP e tal. Inclusive vamos usar o XG, que pode ser usado com o "-xz", ou o "-j", maiúsculo. Aqui ele vai compactar com o XZ por trás. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos compactar a pasta barra ETC. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um TAR, C de comprimir ou compactar, né? F, que é de arquivo. No caso eu vou apontar aqui o nome do arquivo, que vai ser etc.tar. E o barra ETC. E eu vou colocar também um V aqui no meio para ele mostrar mais detalhes do que está acontecendo. Então está aí. Vou dar um ls-l e o meu arquivo tem o tamanho de 4 megabytes. 4 megabytes é o arquivo barra ETC. Aqui ele está compactado. Se eu quiser comprimir, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente adicionar um J, maiúsculo, do XG. Adicionar a extensão XG no final. E mandar comprimir de novo. Se você der um ls-l, vamos ver o tamanho deles. Um tem o tamanho 4 megabytes e o outro apenas 700 gigabytes. Então o XZ diminuiu o tamanho do arquivo, ou seja, ele comprimiu. A mesma coisa pode ser feita utilizando aqui. Vamos ver, eu vou dar um TAR de novo. E eu vou só trocar aqui por BZ2. E vou trocar o J, maiúsculo, pelo J, minúsculo. Vou dar um ls-l. E agora ele comprimiu e ficou um pouco maior. Ou seja, o algoritmo do XZ, pelo menos para arquivos menores, ele é melhor. E a mesma coisa eu posso comparar com o GZ. E trocando o J pelo Z. Então ls-l. E agora eu tenho aqui então a prova de que o XZ, para esse caso, ele é melhor. Porque ele consegue diminuir mais ainda o arquivo. Se eu quiser ver o conteúdo de um arquivo, eu troco o C pelo T. Então, por exemplo, TAR, T, J, F. E aí eu coloquei T, C, TAR, X, E. Então ele mostra o que tem dentro desse arquivo. Se eu quiser descompactar o arquivo, eu posso utilizar o TAR, e aí X, que é de extrair. V, para mostrar detalhes, eu posso colocar então o J, maiúsculo, para extrair o ponto XZ, e o F de arquivo. Então eu coloco aqui ETC, TAR, XG. O que ele faz? Ele cria uma pasta aqui, ETC, com todos os arquivos aqui dentro. Então, basicamente, essa é a diferença entre eles. Não tem nenhum mistério. Você pode, inclusive, utilizar o utilitário separado para comprimir. Então deixa eu remover aqui o ETC, ponto TAR, ponto todos. Eu tenho ponto TAR ainda, eu posso fazer o que? Vou remover aqui o diretório ETC. E se eu der um ls-lh, no ETC ele tem o tamanho de 4 MB. Eu posso simplesmente jogar um XZ por cima do ETC agora. O que ele faz? Ele vai comprimir, e vai dar o mesmo tamanho, e ele muda a extensão. Se eu der um 1XZ no ETC, ponto TAR, ele vira um ponto TAR de novo. E se eu der um TAR XF no ETC, ele vai extrair e criar o diretório ETC de novo. Então o TAR só vai compactar os arquivos em um arquivo só. O que vai comprimir é o XZ, ou o BZip, ou o GZip. Ou qualquer outro compressor que você tenha aí, que seja integrado com o TAR. Ou você pode comprimir, aliás, compactar com o TAR. E comprimir depois, utilizando o utilitário separado. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário. Comente aí uma sugestão de vídeo, para que a gente possa fazer futuramente. Um grande abraço e valeu!